Poxa, o influenciador aqui me mandando mensagem rapaziada Olha o influenciador me manda Eita, que que é isso mano? Olha as ideias do nada rapaziada, comecei meu vídeo aqui do nada ele mandou essa mensagem pra mim mano E aí? Sério? Não é possível rapaziada Ia até colocar os diamantes na minha conta aqui pra fazer um vídeo gastando diamante Caraca, as ideias mano Ó, tá me chamando pro fluxo rapaziada Verificado e tudo mano, ó verificadazinho brilhando ó Mano, eu vou tampar o nick do cara rapaziada Vem passar uma semana aqui com... Ah, ele tá zoando rapaziada, ele tá zoando Ah, cê tá zoando Mano, tá sério? Vou falar, vou sim Será rapaziada, o novo influenciador do fluxo eu? Vou sim Caraca, que doido mano Ah, ele tá zoando tropa, ele tá zoando mano Esse cara é doido Ele viu que... Eu falei pra ele que eu ia começar a gravar agora e ele já vem mandando essas mensagens pra mim mano Vamos ver Faz as malas, o fluxo vai chamar o Uber... Ah, mentira mano Esse cara tá... Oi meu chapa Não tá zoando rapaziada Ele tá zoando, não vou nem acreditar rapaziada, não vou nem acreditar mano Será mesmo mano? Ou seria um sonho eu trabalho pro fluxo mano? Cê é louco? Em choque Ah, trollagem mano, sabia véi Ah, sacanagem mano Ah, tá suave, tá suave, tá suave Sabia rapaziada Acho que o cara vai me chamar pro fluxo assim do nada mano Vou falar, manda Ele mandou Valeu, valeu, tamo junto rapaziada Caraca mano, foi dessa vez mano Cara, visão, ó Eu tô com uma sala aqui mano Aí eu faz, mano Eu acho que eu nunca fiz isso rapaziada De criar uma sala E deixar os aleatórios entrar Mano, ó Se liga Vou criar uma sala aqui Vou deixar os aleatórios entrar Bora ver a reação deles rapaziada Vou jogar um V4 mano Bora jogar um V4 aqui Bora ver o que vai dar Eita caraca Eu tenho que entrar em um lugar Não, não, não Esse aqui é um lugar Eita miséria Olha isso aí Ah, meu Deus mano Os caras entraram no meu lugar Vamos ver o que os caras vão falar rapaziada Ó Deixa eu colocar uma senha aqui rapidão Só pra não entrar os caras Aqui ó Coloquei uma senha aqui Deixa eu só remover esse cara aqui do meu lugar Aqui Isaac treme não Que isso Eu te conheço Já me reconheceram na sala aqui já rapaziada Ó Ó Deixaram Mano, vou deixar os caras jogar aqui rapaziada Se liga Vai eu e esse Gustavo aqui contra esses quatro Bora 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 Gustavo Acredito Bora Alô Fala, fala Gustavo Fala Gustavo Gustavo quer falar não Troca Gustavo quer falar não Aqui Bora já chamar tu Bora já chamar tu Isso é ruim Não tem problema não Não tem problema não Bora 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 quebrar Bora quebrar Tô chamada com uma amiga aqui mano Ah Tô ligado Rapaziada Tô na primeira do dia mano Acho que vai travar e vou ter que relogar mano Mas não interessa Vambora Tá em live? Tô mano Tô não Fica famosa Fica famosa Eu tenho tiktok Ai Deitei um aqui Deitei um aqui Deitei um aqui Bora Pra cima Pra cima Tem um emulador lá longe do time Eu gravo highlight no meu tiktok Bravo pai Vai que cê vai longe mano Tem que postar vídeo e focar mano É Que que? Ai Poxa Tô na cara Ai Meu emulador bugou mano Não Caraca Isso é emulador mano Tô só ouvindo o barulho do teclado Ah mano O cara esperou Atirar Ah Mal faz Bora ganhar Bora ganhar Bora perder pra esses caras não Meu deus Como é que não pega um capa desse mano Tropa Eu já tô ruim mano Já tô fazendo aqui na primeira do dia Que eu tô horrível Deitei Tadinho Relaxa Relaxa Tô com a dorzinha aqui na mão Ai Tá tomando a costa Tá misera Morre não Morre não Relaxa 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 O homem tá vivo Tem cara nas costas aí Cuidado Aqui em cima mano Aqui em cima Tadinho Tá miséria Cadê 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 Tá aqui comigo Atrás da cerca Aqui na frente Relaxa Relaxa Que tem um aqui também Comigo Olha aqui ó Caraca Tá aí na casa aí Eu tô vendo já Caraca Deitei 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 Tá aqui dentro Da casa de madeira Aqui ó Bora matar Bora matar Bora matar Deitei 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 Pra quebrar Que com a não Pô Se tá com medo Do cara Vai pra cima Dele ó Joga a joão na cara E vai Ó Se ele rushar aqui Vai tomar Tá vendo Tá vendo Pai Tá vendo Tá vendo Caraca Fim Nada Matinho Dos quatro Tá ligado Né Pai Eu fico Acredendo Sala Fim Hoje Eu já joguei Mais de Cinco Oita Sala Eita Furra Tá ligado Tá ligado Então Poxa Eu tomei Cato Doi isso Comigo Aqui Mas relaxa Doi isso Comigo Aqui Mata Mata Ganha 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 As putas Aí Pai Ai Travou Travou Não Véi Nossa Mano Travou O meu Também Viado Tô travado Meu Viado Tô travado Essa bosta Aqui Nossa Marquei Aqui Comigo Mano Esse doente De um Segura No dedo Mano Mano Tá até muito Travado Viado Ó Rapaz Tá muito Travado Mano Jogo Que Bossa Que Isso Mano Meu Deus Vou Pegar Um Pina Quest Puxa O cara Virou Bot Ai Que Susto Meu Deus Mata Tem um Cara Aqui Comigo Mano Eu Vou Morrer Já Matei Já Matei Vai Morrer Não Vai Morrer Não Tô Inuccei Relaxa Pô Cheguei 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 Relaxa 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 Tá Aqui Pai Meu Deus Ah O cara Só joga De SMG Mano Relaxa 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 Eu vou Matar Caraca Você tá matando Geral Falei Que eu ia Matar Relaxa Tô Vendo Deixe Comigo Dei Capa No Marcado Dei 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 Isso É Louco Mano Se mata E se mata E você Mita Lá Pai Você Vê A Jogabilidade Do Homem Pega Granada E Jogue Valeu 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 Pai Ó Matar Os Quatro Matar Os Quatro Aqui Pra Você Bora Ver Essa Movimentar Tinha Dei No Adoro Tô Fazendo Nada Só Levei Um Até Agora Demorou 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 Vou Quebrar Ai Car Puxa Não Vou Ter Que Gravar Mano Se você Começar A Gravar Você Vai Ser Reconhecido Nossa Que Bala Arraica Liga Relaxa Fica Na paz Só Tomar Com a No Lag Senão O Vídeo Vai Ficar Mal Adado Toma Legal Vai Lançar A Bala Então Eu Gravo Eu Gravo Jogando Vadiador Eu Fico Procurando Fala Só Pra Gravar Ei Tá ligado Mano Você Não Tem Calma Oi Calma Calma A gente Mataria Vai Pegar Essa Bala Ai Cali Que É O Homem Fih É Homem Fih Você Gosta De Alguma Música Para Eu Por É Bom Esse Celular Ai Acho Que Esse Queimador Mano É O Out É Out É Out É Out É É O Out Sim Pá Nossa Travando Demais Olha Isso Matei Matei Cara Daqui Ai Travou Dei Muito Dan Dei Muito Dan Menos 100 Menos 100 Matei Matei Rapaziada Quando acabou a partida Eu tava conversando com ele Ele falou que ele tinha perdido Uma conta dele E que ele não era muito gemado Rapaziada Então mano Eu achei ele mal humilde Rapaziada Ele gravou eu pra postar Num aplicativo vizinho Ele nem sabia que era eu Rapaziada Ele nem sabe que era eu Até eu postar esse vídeo Alguém avisar pra ele Ele nem sabia que era eu Ele nem sabe que era eu Tá ligado Que eu tinha um milhão de inscritos Quase E mano Achei o cara super humilde Rapaziada Aí eu recarreguei uns diamantes Pra ele Se liga na conversa Que eu tive com ele Cara humildão Beleza Beleza Tô vendo aqui Você perdeu a conta É viada Foi Caraca Esse tem Que eu vou pôr Eu ganhei na cagada Bota aí Bota aí Bota aí Tô ligado Mas tu Vai me ajudar Vai me ajudar Você vai me ajudar Você vai me ajudar Se for me ajudar Vou te ajudar também Você veio me ajudar Na humildade Tá ligado Você nem sabe Quem eu sou Veio me ajudar Na humildade Eu vi que você é humilde Pai Valeu Mano é nóis Mano que é isso Mano Caraca Caiu Caiu Ô você quer que eu Passa o meu whatsapp Não relaxa Relaxa Fiz isso aí Pra te ajudar Só Tamo junto Valeu por ajudar Lá no tiktok Mas se liga Você nem sabe Quem eu sou Fez bagulho de coração Ô você é louco Valeu É isso Agora você vai Ficar mais invadindo Sala Aí você vai Cria sua sala Treina lá Demorou Valeu É nóis Se não aparecer Aí você me chama Demorou Tchau